Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, caiu aqui de paraquedas, cara, vai lá, já se inscreve aí. Hoje vou falar sobre o Guns N' Roses e a passagem da banda no Rock in Rio de 91, Rock in Rio 2, que aconteceu aqui no Maracanã, aqui pertinho da minha casa. Guns N' Roses, que tocou duas noites, tocou na noite do dia 20 de janeiro de 1991 e na noite do dia 23, que era a noite metal do Rock in Rio 2. E para isso, cara, para falar sobre o Rock in Rio 2, sobre a passagem do Guns N' Roses, e para isso estou aqui com as minhas fontes, tá? Minha pesquisa saiu daqui. Então, começando aqui com esse livro aqui, cara, se você não leu, leia que é muito legal, cara, o livro do Mick Wall, Guns N' Roses, que é o último dos gigantes. Então, está aqui, está aqui de lado. O livro do Slash, obviamente, que eu achei até que falasse mais coisas sobre o Rock in Rio, mas nem fala tanto não, cara, mas é uma fonte de pesquisa interessante. Então, está aqui o livro do Slash. Cara, eu peguei o livro do Steven Adler também, mas depois, assim, foi mais para saber como é que foi a saída dele, a entrada do Max Oron, se ele citava alguma coisa, né? Para saber mais sobre o momento da saída dele, porque o Steven Adler não tocou no Rock in Rio, né? Então, foi mais para saber como é que tinha sido a história da saída dele, pelo ponto de vista dele. O livro do Duffy, que dá um pouquinho mais de detalhes sobre os shows do Rock in Rio, até mais do que o Slash, eu nem lembrava tanto, eu já li todos esses livros, e aí eu procurei só esses trechinhos aí que mencionavam o Rock in Rio. O livro do Duffy fala até um pouquinho mais do que o Slash. E por último, cara, o livro que dá até com mais detalhes a passagem da banda aqui no Brasil, que é esse livro aqui, cara, que é o livro Rock in Rio, Luiz Felipe Carneiro, Editora Globo. Está aqui, ó, livro muito legal, cara, com bastante detalhes do Rock in Rio. E daqui que eu tirei a minha pesquisa aí para fazer esse vídeo aí para vocês. Bom, galera, então para falar sobre a passagem da banda pelo Rock in Rio de 91, vamos voltar lá em 1990, quando o Guns N' Roses fez o show do Farm Aid, e lá o Steven Adler ainda fazia parte da banda. Naquela época, cara, o cara estava muito viciado em heroína, o cara estava muito mal, e ali a banda percebeu que estava complicado continuar com ele, embora os outros membros também fizessem usos de drogas pesadas, né, cara? Como a heroína, no caso do Slash, e de cocaína, que é o caso do Slash e do Duffy, né? Bom, passado aquele show, a banda tinha 36 músicas, que eram as músicas dos álbuns Use Your Illusion, eles iam gravar o álbum, e eles perceberam que o Steve não tinha a menor condição de tocar. Para isso, o Axel impôs que o Steve assinasse uma espécie de contrato lá, onde dizia que se ele consumisse drogas e não conseguisse tocar, primeiramente ele ia ser multado, e se isso se repetisse três vezes, ele seria demitido da banda. Isso aí, segundo o livro do Slash, né? Então, ele coloca que foi mais ou menos isso aí, foi uma espécie de contrato, essas exigências aí, que fariam com que o Steve saísse da banda, fato que acabou acontecendo, o Steve na hora ele concordou, ele assinou, e como o Slash menciona, tipo, ele assinou, e depois ele estava fazendo tudo ali que ele disse que ele não iria fazer, ele já estava fazendo. E o fato é que ele acabou demitido, depois ele entrou com um processo contra o Guns N' Roses, acabou ganhando dois milhões de dólares, mas o fato é, ele foi demitido, a banda não tinha outro baterista para gravar os álbuns, e aí eles acabaram correndo atrás de outro baterista, que como todo mundo bem sabe, foi o Matt Sorum. Matt Sorum, que já tinha tocado na banda The Cult, e segundo o Slash também, Matt Sorum, ele acabou chegando no Guns N' Roses, através dele mesmo, foi ele que entrou em contato com o Matt Sorum, e isso depois de testar vários outros bateristas. Segundo o Slash, até bateristas muito bons tecnicamente, mas que não tiveram aquela química ali, no momento que eles foram fazer a jam, que eles foram tocar algumas músicas, a coisa não rolou, não funcionou. E quando o Matt veio, segundo o Slash, ele e o Duff começaram a tocar, e depois de duas, três músicas, eles tinham certeza que o Matt Sorum era o cara certo para a banda. Aí eles começaram a sair juntos também. Ah, e um detalhe, o Axl Rose, ele não participava dessas audições, tá? Era só o Slash, o Easy e o Duff. Eles começaram a sair juntos, e aí o Matt casou bem com o estilo da banda naquela época, e o Matt Sorum acabou gravando os álbuns de Use of Aerolus. Segundo o Slash ainda, a primeira música que eles gravaram foi Knock on Heaven's Door, que foi para a trilha sonora daquele filme Dias de Trovão, do Tom Cruise. E o Matt Sorum fez a gravação dos álbuns, a faixa Civil War não foi gravada pelo Matt Sorum, ela foi gravada ainda pelo Sigan Adler, parece que o cara já estava muito ruim naquela época. E aí, pintou o convite para o show do Guns N' Roses aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, para o Rock in Rio. Segundo o Duff, cara, o Guns N' Roses, eles não tinham a menor noção do que eles iriam encontrar quando eles chegassem aqui no Brasil, eles não sabiam se eles tinham público, eles não sabiam como é que era, como é que ia ser a receptividade da banda aqui no Rio de Janeiro, né? Eles só fizeram aqueles shows aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nessa época eles não chegaram a fazer shows em São Paulo, eles voltaram no ano seguinte. Bom, mas a questão é, eles não tinham noção, ninguém da banda tinha noção de como seria, e o Duff falou que eles embarcaram aqui para o Rio de Janeiro, no dia 17 de janeiro de 1991, o primeiro show estava marcado para o dia 20. Segundo o Duff, o empresário falou para eles que era para eles ficarem tranquilos, que todos os ingressos já tinham sido vendidos, que o Maracanã era o maior estádio do mundo, que mais de 100 mil pessoas estariam no show, mas eles não tinham certeza se isso era realmente verdade. E ele falou que para surpresa dele, quando eles chegaram aqui, cara, tinha um aparato, assim, descomunal para garantir a segurança do Guns N' Roses e uma série de fãs correndo atrás deles. Eles tiveram escolta até o hotel, eles ficaram no hotel intercontinental aqui no Rio de Janeiro, e um fato curioso, eles ficaram separados de outros artistas que tocariam no festival também, e eles ficavam até se questionando por que eles estavam separados. E muita gente não queria ficar naquela época, não queria ficar perto do Guns N' Roses, né, os outros artistas. Outro fato curioso também contado pelo Duff, é que ele fala que naquela época, cara, ele estava muito viciado em cocaína, e ele tem claustrofobia, então ele tem um certo pânico de andar de avião, e ele falou, cara, que ele estava muito doido, e quando o avião decolou, que ele encheu a cara de vodka, e ele veio praticamente anestesiado dos Estados Unidos até o Rio de Janeiro. E quando ele chegou aqui, ele nem sabia direito o que estava acontecendo, ele viu aquela multidão de fãs, e a banda automaticamente já entrou para a van, já foram para a escolta até a zona sul do Rio de Janeiro, até o hotel, e ele ficou meio que perdido. E aí chegando lá, eles, primeiro dia, eles foram para o hotel, no segundo dia, eles foram ensaiar no estúdio, segundo ele, no centro da cidade, que eu nem lembro se ele menciona qual estúdio foi esse, depois eles tiveram mais um dia de folga até o show do dia 20, eles fizeram a passagem de som do dia 20 de manhã. Outro detalhe interessante também, que vale a pena mencionar, cara, é que a banda estava há praticamente dois anos sem fazer shows, nesses dois anos eles tinham feito aí menos de meia dúzia de shows, e seria o primeiro show do Matt Sorum, né, cara, o Matt Sorum também estava muito apreensivo, eles não sabiam como é que seria aí com a presença de um baterista novo. Bom, lembrando também, cara, que naquela época, a gente não tinha internet, as únicas fontes de informação que a gente tinha eram as revistas especializadas, e a MTV, que era recente aqui no Brasil, e que trazia as informações da banda também. Então, bom, eu pelo menos naquela época, eu estava com 13, 14 anos, eu não sabia que o Guns N' Roses viria com um baterista novo e com um tecladista, que era o Dizzy Reed, que foi o primeiro show dele com o Guns N' Roses também, né, cara. Então, quando o Matt Sorum apareceu, a gente até ficou na dúvida, pô, mas esse cara aí, é aquele cara lá dos clipes que a gente assiste? A gente não sabia, cara, a gente não conhecia o Matt Sorum, né, e a gente não sabia que o Silvanaga tinha sido bicado da banda. E, na época, nem a MTV mencionava isso, cara, a gente não sabia quem era o baterista naquela época. Então, vamos falar sobre as curiosidades dos bastidores do festival, que está no livro Rock in Rio, que é o mais interessante. O Guns N' Roses embarcou para o Rio de Janeiro, no dia 17 de janeiro, porém, o Axl Rose não era visto junto com a banda. Todos os demais integrantes, eles eram vistos na piscina, na orla da Barra da Tijuca, porém, o Axl Rose não era visto. A equipe da banda garantia que o Axl Rose tinha vindo também. A verdade é que o Axl Rose, cara, ele não veio junto com a banda, ele só embarcou, aliás, ele só chegou aqui no Brasil no dia 17 de janeiro, portanto, um dia antes do show o Axl Rose chegou, no dia 20 de janeiro ele passou o som com a banda, mas ele só chegou dois dias depois. Aliás, vale a pena mencionar também que o Axl Rose chegou no mesmo voo que a banda Faith No More, que ia se apresentar naquele mesmo dia do festival, no dia 20 de janeiro. Bom, outro detalhe também interessante, o Axl Rose na época, o Guns N' Roses, apesar de não ter lançado os álbuns Easy and Illusion, a banda já era considerada uma banda de status bem grande, né? Tanto que, pra vocês terem ideia, os caras tocaram fechando a noite do metal, tocaram depois do Prince Rush, do Megadeth e do Judas Priest, né, cara? Que é uma banda, porra, lendária aí dentro do metal, né? E aí, por conta desse prestígio aí que a banda já usava naquela época, a banda vetou a participação do Poison, que estava cotado pra tocar no Rock in Rio, e o Guns N' Roses deixou claro, olha, a gente toca no Rock in Rio, a gente vai fazer dois shows, mas sem o Poison. Agora, o porquê dessa treta aí com os dois, aí eu já não sei. Como eu já tinha mencionado, a banda foi ensaiar num estúdio, porém, segundo o Duffy, ou segundo o Slash, acho que foi o Duffy, né? Segundo o Duffy, esse estúdio era no centro da cidade, mas não era. A princípio, a gravadora agendou um estúdio, que é o famoso estúdio aqui do Rio de Janeiro, nas nuvens, no Jardim Botânico, porém, esse estúdio já estava ocupado, e aí eles acabaram indo pra um outro estúdio, no bairro de Botafogo. Então, o Guns N' Roses, quando esteve aqui pra ensaiar pro Rock in Rio, eles foram pra um estúdio em Botafogo, que quem é carioca aí sabe que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Outro detalhe interessante que está nesse livro aí do Rock in Rio, é que durante a passagem de som lá do Guns N' Roses no Maracanã, uma equipe da Globo tentou fazer algumas filmagens da banda, isso aí gerou uma briga, cara, entre os seguranças da Globo e os seguranças da equipe do Guns N' Roses, inclusive a banda ameaçou não se apresentar naquele dia. Aliás, essa não foi a primeira ameaça da banda de não se apresentar naquele dia, não. A outra eu vou contar mais pra frente. Bom, teve uma briga danada, a verdade é que a Globo já tinha feito as imagens, e cara, o negócio só apazigou, e a banda só aceitou tocar, quando o próprio Boninho foi lá e destruiu a fita na frente do empresário da banda. O segundo motivo pelo Guns N' Roses quase não ter tocado no dia 20, foi o seguinte, o Axl Rose, pra variar, se atrasou na hora de sair do hotel pro Maracanã. A banda inteira ficou lá no saguão, entraram na van, partiram pro Maracanã, e o Axl Rose não apareceu. Quando o Axl Rose apareceu pra ir pro Maracanã, já tinha ido todo mundo embora, o cara ficou pistola, e falou que não ia mais, que não ia ter show, e aí, cara, quando o Roberto Medina lá no Maracanã ficou sabendo disso aí, o cara teve que pegar um helicóptero e ir direto lá pro hotel pra poder desenrolar com o Axl Rose. É óbvio que o Axl Rose não recebeu Medina, quem recebeu Medina foi o empresário da banda. Bom, o que que aconteceu? Chegando lá, tinha um outro problema ainda, cara, tinha uma rádio, que agora eu não lembro se era rádio Transamérica ou se era rádio Cidade, uma rádio estava transmitindo shows ao vivo, cara, e a banda não gostou disso não, cara, a banda não queria que tivesse transmissão ao vivo. E aí, o que que aconteceu? A banda ameaçou não se apresentar. Bom, aí o Medina foi e falou assim pro empresário, bom, cara, olha só, se os músicos resolverem não se apresentarem, beleza, agora, é o seguinte, eles estão no Rio de Janeiro, cara, e eu não me responsabilizo por ninguém, e o público tá lá, cara, tem mais de 100 mil pessoas, eu vou passar a localização de vocês aí, eu vou passar qual hotel que vocês estão, e aí não vai ter segurança, não vai ter mais nada, e aí eu não garanto de vocês saírem vivos do Rio de Janeiro. Moral da história, quando o Axl Rose ficou sabendo de sair, ele rapidinho, ele foi pro Maracanã fazer o show. O Axl Rose acabou entrando no helicóptero, a banda toda conseguiu chegar no Maracanã, com tempo ainda de desfrutar do camarim, e o Axl Rose ainda teve tempo de pedir um jantar pra depois do show, ele pediu uma macarronada pra não sei quantas pessoas, e isso tudo pra depois do show. Na época, quem era responsável por fazer esse serviço aí, de atender os artistas, né, quem cuidava dessa parte aí, era o Amin Kader. Lembra do Amin Kader? Aqueles programas vespertinos aí de fofoca? Era ele. Bom, segundo o Amin, acabando o show do Guns N' Roses, a banda inteira voltou pro hotel, e o Axl Rose, antes de voltar pro hotel, ele quis tomar um banho, quis trocar de roupa, e aí ele perguntou pro Amin quantas pessoas tinham na equipe do Amin, entre camareiras, arrumadeiras, seguranças, pessoal da faxina, e aí, cara, o Axl Rose fez uma coisa impensada aí pra muitos rockstars aí no... nesse mundo aí do show business. O Axl Rose simplesmente, cara, mandou fazer uma mesa, mandou servir a macarronada, e jantou com os caras. Bom, e aí veio o mais curioso, cara, o Roberto Medina passava naquele momento lá que o Axl Rose estava lá no jantar com a galera, e o Medina não viu o Axl Rose, viu o Amin, e falou, Amin, que negócio é esse? Cara, que baderna é essa aí? E o Amin prontamente respondeu, Senhor Roberto Medina, o senhor gostaria de jantar com o Axl Rose? O Medina quase caiu pra trás quando viu o Axl Rose lá no meio da galera. Eu quero lembrar a vocês que eu estou evitando colocar músicas aqui nos vídeos, porque esse negócio de direito autoral, cara, está batendo forte, então, infelizmente, eu sou obrigado a não deixar as músicas do Guns N' Roses aí nos vídeos, não só do Guns N' Roses, dos outros grupos que eu tenho falado também. Bom, galera, todo mundo já deve ter visto aí esse vídeo aí do show do Guns N' Roses no Rock in Rio, foi um showzaço, foi a primeira vez que as músicas do Use Your Illusion foram tocadas ao vivo, os discos não tinham saído, e os caras fizeram aquele puta show lá no Rock in Rio. A banda Guns N' Roses tem muita história interessante, tem muita história de bastidores que estão nesses livros aí que eu mostrei pra vocês, então eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários, se vocês quiserem que eu faça outros vídeos aí sobre a banda ou sobre outras bandas, com mais dessas histórias aí de bastidores, deixem aí nos comentários, espero que vocês tenham curtido, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Fui!